O que é o Centro Espírita União? O que é o Centro Espírita União? O livro dos Espíritos estava dando início para uma demonstração inequívoca de muitas informações de natureza espiritual e que os Espíritos utilizaram da competência, do preparo intelectual de Kardec para que ele fosse o intermediário para a elaboração dessas obras marcantes. O livro dos Espíritos representou a data, o registro de nascimento do Espiritismo. É assim que nós devemos entender. Antes dele já se falava muitas vezes dos fenômenos, da história e vários registros em diversas partes e épocas do mundo. Já se admitia também algumas ideias relacionadas com as vidas sucessivas. Alguns já imaginavam a possibilidade de ter vida também além da Terra. Ou seja, as ideias já existiam. Inclusive, no próprio mundo helenico, vários filósofos, como Pitágoras, como Sócrates, como Patrão, já desenvolviam ideias que são consideradas predecessoras do cristianismo e, de certa forma, também do Espiritismo. Mas coube a Allan Kardec sistematizar uma série de conhecimentos espirituais que ele recebeu através de vários médiums, analisando, verificando a pertinência, a coerência daquele conteúdo e, na forma de perguntas e respostas, ele lança o livro dos Espíritos. Na terceira parte do livro dos Espíritos, é focalizado o ensino moral de Jesus. Então, a terceira parte trata das leis morais. Que leis morais são essas? Se nós prestarmos atenção no conjunto de leis da natureza, de leis naturais, que Allan Kardec trabalha nessa terceira parte do livro dos Espíritos, nós vamos identificar que ele, de certa forma, aprofundou, detalhou, as chamadas leis iniciais, os dez mandamentos. Recebidos por Moisés, mas os dez mandamentos, que ficaram, de certa forma, durante séculos e séculos não compreendidos e muito menos praticados, houve necessidade de que Jesus, o nosso Mestre, fosse o intermediário para trazer à tona a lei, essa lei maior, essa lei maior, os dez mandamentos, mas com algumas vertentes, algumas interpretações completamente diferentes dos livros que compõem o chamado Antigo Testamento. Porque Jesus nos trouxe à lei do amor. Ao trazer à lei do amor, ele altera todo o conceito que nós criamos ao longo dos tempos sobre Deus e sua justiça. Então, Jesus é o portador de uma nova mensagem para a nossa civilização. Então, no livro dos Espíritos, Allan Kardec considera a base dos dez mandamentos, mas sob a ótica de Jesus, o ensino moral trazido por Jesus e ampliado naquela oportunidade pelas mensagens espirituais que ele havia coletado e analisado e comentado, também em um livro dos Espíritos. Acontece que Allan Kardec tinha uma vida extremamente dinâmica. Ele não apenas escrevia os livros, editava mensalmente a revista espírita. Desde o ano de 1862, ele fazia viagens pelo interior da França e pela Bélgica também, mantendo contato com os primeiros grupos que surgiam, os primeiros interessados na mensagem espírita. Ou seja, ele ouvia, ele mantinha intercâmbio, não só presencial, como uma correspondência intensa. E vindo às sugestões para que ele trabalhasse mais detalhadamente algo relacionado com Jesus. Foi quando ele começa, então, a elaborar a nova obra. Essa obra, em meados do ano de 1863, ele já havia redigido. Feito todo um estudo sobre a vida e os ensinos de Jesus. Mas ele recebe uma orientação espiritual que haveria necessidade de fazer uma cuidadosa revisão. Para fazer essa revisão, os Espíritos recomendaram a ele que ele se afastasse da sua rotina intensa de trabalho junto à Sociedade Parisense de Estudos Espíritas em Paris e fizesse, entre aspas, um autêntico retiro espiritual. E ele atendeu aquela sugestão. Então, junto com a Bélgica e a sua esposa, ele se dirige para uma cidade pequenina, litorânea, no Canal da Mancha, próximo à Foz do Rio Sena, a cidadezinha de Saint-André. Lá, ele aluga uma cabana de praia, como ele diz. Cabana de praia era o hábito comum na Europa daquela época, de algumas casas simples de madeira, até, que construíam bem próximo à praia. E fica lá o casal e ele se dedicando a ler, rever, analisar o conteúdo da obra que ele estava fazendo a revisão. A Bélgica precisou retornar a Paris para dar o atendimento rotineiro às atividades, às demandas da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas. E lá, ele permaneceu só, mas com o apoio de algumas senhoras, que já eram espíritas naquela oportunidade, que davam atenção a Allan Kardec na medida do possível. Uma delas, a senhora Fulon, uma viúva, que era artista plástico, inclusive. Essa senhora e outras davam o apoio necessário a Kardec e até atendiam os gostos humanos dele, de sobremesa, de doce, de ameixa, né? Que é comum ali numa região ali da França, a produção da lixa. Ele, ao mesmo tempo, estava se recuperando de problemas de saúde. Embora eu diria que ele fosse, naquela época, né? Em 1863, bastante jovem, né? Chegando aos 60 anos. Mas ele já estava apresentando, ninguém vai ficar impressionado, né? Algum probleminha para subir escadas, alguma dificuldade circulatória. Então, ele aproveitou a orientação espiritual também, para algumas caminhadas e para espalhecer junto ao meio ambiente. Essa cidadezinha de Sainte-Adresse, ela ficou imortalizada pelas telas do pintor impressionista Claude Monnet, que esteve lá, algum tempo depois, e registrou em telas as chamadas marinas, né? De Sainte-Adresse, barcos, pesqueiros, praias, etc. Quando Kardec retorna a Paris, depois de permanecer 50 dias, o que havia acontecido? Ele alterou toda a estrutura do novo livro, fez uma revisão mais ampla do que ele poderia imaginar. E entrega, então, aos seus editores. E no dia 15 de abril, no ano seguinte, 1864, é lançado o livro que recebeu, na primeira edição, o título de Imitação do Evangelho Segundo Espiritismo. Esse livro produziu efeitos de imediato, primeiro atendendo as necessidades dos interessados em Espiritismo, que queriam conhecer mais sobre a visão espírita a respeito de Jesus. E a outra repercussão que, em menos de um mês, o Papa, bastante conservador da época, Pio IX, já determinou que aquela obra fosse incluída no índex proibitorum, menos de um mês após a publicação. Por quê? Porque não era facultado ao católico, na época, o livro exame da Bíblia. E foi exatamente o que Kardec fez, de uma maneira absolutamente solta, desinculada, das religiões tradicionais. E ele tinha condições para isso, porque além de ter sido um educador experiente, de conviver com realidades relacionadas na época com magnetismo, com outras ideias do mundo social e político da época também, ele era detentor da chamada autonomia intelectual. De maneira que ele sabia fazer discernimento, ele era muito racional. E foi nesse contexto que ele elabora, então, essa obra que agora completa 160 anos. Ele recorreu, inclusive, a opinião de consultores. Um deles, inclusive, era vinculado a Sorbonne, em Paris. Mas era típico de Allan Kardec saber ouvir, analisar, fazer um discernimento e chegar à conclusão. Não quer dizer o que muitas pessoas imaginam, que ele colocava automaticamente em ação aquilo que os espíritos comentavam. Não, ele raciocinava. E tanto raciocinava, que ao longo do ano de 1864, a primeira edição, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, sofreu duas reimpressões. Reimpressão é quando o livro, ele é feito uma nova impressão sem nenhuma alteração. E, nessas condições, ele já estava estudando, com base nas sugestões que ele recebia de editores, de amigos, de consultores, de espíritas, de correspondentes, sobre temas do livro, que sugeriam a ele algumas alterações, alguns acréscimos, e principalmente a mudança do título do livro. Ele recebeu cinco sugestões para alterar o título do livro. Ele não adotou nenhuma delas. Adotou aquilo que ele achou mais o próprio. E, assim, no final do ano de 1865, ele já estava com a chamada edição definitiva, e já com um novo título, o Evangelho segundo o Espiritismo. E que foi, realmente, colocado na lume, nos primeiros dias do ano de 1866. Então, a edição que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, é, na realidade, a partir de traduções da terceira edição, que é considerada a edição definitiva do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no Brasil, um médico e político radicado no Rio de Janeiro, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que foi o primeiro tradutor das obras de Allan Kardec. No ano de 1876, ele lançou a tradução que ele fez do Evangelho segundo o Espiritismo, e publicado pela editora Garnier, no Rio de Janeiro. Era uma editora francesa estabelecida ali no Rio de Janeiro. E ele usava pseudônimos. Como ele era bonitinho, muito conhecido, ele preferia utilizar pseudônimos, ou de Furtúnio, ou de Confúcio. Mas era o próprio Dr. Joaquim Carlos Travassos, outro tradutor. Por uma série de razões sociais, políticas e culturais do Brasil, do final do século XIX e comecinho do século XX, influenciando, não necessariamente de uma forma adequada, até o início do movimento espírita brasileiro, esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, não foi tão divulgado naquele período. Ele só veio a ser mais divulgado nas primeiras décadas do século XX. E, principalmente, quando um presidente da FEP, também intelectual, o Dr. Guilhom Ribeiro, que trabalhava junto ao Senado da República, inclusive com o senador Hugo Barbosa, ele fez uma tradução que lançou na passagem de 1976 para 1977 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa tradução que ganhou uma circulação imensa no Brasil e que existe aí variadas reedições dessa obra. Mas, no nosso país, também tem aí dezenas de editoras e de tradutores também trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a obra, ela se espalhou, não só pelo nosso país, como em vários países da Europa no final do século XIX. Só não ganhou mais pouco a função das guerras, das revoluções que acometeram o continente europeu durante mais de 60 anos. Nessas condições, é importante lembrarmos, então, que quando surge o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma novidade. Qual é a novidade que Kardec traz? A novidade, ele esclarece na apresentação da obra. E nós, espíritas, como leitor brasileiro, de uma forma geral, não se detém muito nas apresentações e prefácios, né? E deixo, às vezes, entender a razão de ter surgido um livro. É exatamente ali que Kardec conta. Por que ele elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo? Onde ele define que o objetivo da obra seria tratar do ensino moral de Jesus. Que é aquilo que tinha passado desapercebido ao longo dos tempos. E que o Espiritismo estava trazendo a chave para a compreensão, para se decifrar as palavras ininteligíveis dos textos bíblicos. Por que ininteligíveis? Ele próprio lembra que a maioria das pessoas decoram trechos bíblicos e ficam repetindo, sem pensar, sem entender o significado, a essência, né? Do que está escrito. E o que fez Kardec? Ele analisou e selecionou versículos do Novo Testamento e relacionou com os princípios exalados lá no livro dos Espíritos. Então, a partir daí, ele vai analisando o ensino, os exemplos de Jesus à luz do Evangelho, ampliado pela ótica espiritual, né? Respaldado, então, em um livro dos Espíritos. É nessas condições que ele passa agora a analisar esse conteúdo em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Daí a razão de nós termos a abertura dos capítulos do Evangelho com transcrição de versículos dos evangelistas. Depois tem a análise feita pelo autor Kardec e, em seguida, acrescentando as instruções espirituais que ele selecionou. E aí vem outro detalhe. Quando nós falamos o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes passa a dizer que é desapercebido o significado, ou seja, Kardec estava analisando o Novo Testamento à luz de um livro dos Espíritos. Então, é a visão espírita sobre os versículos. Isso dá uma diferença muito grande. Tanto que a conotação, o desenvolvimento das ideias que os Espíritas fazem sobre o Novo Testamento é muito diferente de todas as religiões ditas cristãs. Daí a razão de nós precisarmos de muito cuidado nas palestras, nos estudos, e não ficarmos repetindo aquilo da tradição moral, da cultura, né, predominante no nosso país, vinculado aí a outras religiões. O Espiritismo traz uma visão diferente sobre Jesus. E é nessas condições que ele explica como ele selecionou também as mensagens que ele incluiu nos itens chamados de instruções espirituais. Como que ele fez isso? As mensagens não eram recebidas ali na reunião da Sociedade Parisense dos Estudos Espíritas. Algumas delas. A maioria vinha de outros locais, de outros grupos espíritas, e ele recebia isso por correspondência. Ele faz o comentário. Ele analisava cada mensagem, verificando a coerência, a pertinência com o livro dos Espíritos. Então, ele selecionava as mensagens, e entre as selecionadas, ele evitava a repetitividade delas. Então, em função disso, é que ele selecionou aquelas mensagens que complementam, né, os comentários em cada capítulo. E aí vem outro detalhe, que ele explica também. Ele omitiu o nome dos médicos. Ele só coloca, vocês podem verificar, no final de cada mensagem, tem o nome do Espírito, o autor da mensagem, a cidade onde ela surgiu, e o ano. Não tem o nome do médio. Por que a Lacadeca não colocou o nome do médio? Ele justifica para evitar manifestações de tendências ao orgulho do médio. Então, vejam que nós começamos a perceber só na apresentação do Evangelho de Segundo Espiritismo, alguns fatos, alguns registros, que são extremamente úteis para nós utilizarmos o nosso discernimento atual, junto ao contato com médium, contato com os centros, contato com as mensagens que brotam e tudo aquilo que circula pela internet agora. É esse critério racional de Kardec que ele sempre adotou. e isso faz a diferença, porque ele trabalhou exatamente esse ponto de vista da fé não mais dogmática, da fé não mais de obrigação, mas ele fala da fé racional. A fé racional, que ele chama, é o uso do raciocínio. E ele chega a escrever no Evangelho de Segundo Espiritismo. Espírita sério é o espírita que raciocina. Então, o espírita que raciocina não é o espírita que recebe uma mensagem da internet e compartilha sem analisar. Entenderam? São pessoas que, às vezes, estão maravilhadas, entusiasmadas e distribuem verdades terríveis. É o que está acontecendo. Apesar de todos os benefícios da ampla circulação dos meios digitais da internet, há uma mistura muito grande, que a gente diria, do joio e do trigo, entre aquilo que tem fundamento e aquilo que não confere com o espiritismo. É importante, então, nós voltarmos a nossa atenção à obra básica e ao exemplo de Kardec. Os cuidados, as precauções que ele adotou para a elaboração dos seus livros. Em função disso, o conteúdo tratado por Evangelho de Segundo Espiritismo é realmente algo que atende às nossas necessidades. porque ele passa a comentar versículos do Novo Testamento, a começar do capítulo 1, falando de Jesus que não veio destruir a lei. Que lei que Jesus não veio destruir? A lei referente aos Dez Mandamentos. Todas as outras registradas abundantemente nos textos do Antigo Testamento foram revogadas, sim, porque eram recomendações para uma época, para um povo. Por isso que Jesus dizia repetidamente, ouviste-se o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí ele substitui, entre outras, a lei, a prática do dente por dente, olho por olho, pela lei do amor expressa por João, o evangelista que fez a definição mais simples e objetiva, dizendo, Deus é amor. Então, aí nós passamos a entender a divindade como expressão da misericórdia e da paternidade, e aí vem, então, o entendimento de como funciona a justiça divina na visão trazida pela espiritualidade, mas com base nos ensinos e nos exemplos de vida de Jesus, todos eles pautados no perdão e na misericórdia. Nessas condições vão brotando, então, os conhecimentos trazidos da espiritualidade e surgem diversos capítulos do Evangelho e do Espiritismo sobre as bem-aventuranças. O sermão da montanha que Jesus proferiu não tem apenas bem-aventuranças, tem muitas recomendações, muitos alertas, e até nos ensinando a orar com o Pai Nosso, a única oração ensinada por Jesus. E Kardec trata as bem-aventuranças na ótica das vidas sucessivas, deixando claro, portanto, que bem-aventurança não é uma promessa de Jesus que vai se completar num período curto de tempo. O curto pode ser 30 como pode ser 90 anos. Em termos espirituais, é um tempo absolutamente curto, mas é na sequência, na fieira das reencarnações, é que nós vamos aprimorando, aperfeiçoando o nosso espírito passo a passo para que a gente chegue no ponto da bem-aventurança. É isso que Allan Kardec trabalha e chega num ponto culminante no capítulo 6, o Cristo Consolador, onde ele trabalha, o autor, versículos de João, quando Jesus estava dialogando, preparando o espírito dos seus companheiros, que ele partiria, mas não nos deixaria órfãos, na época oportuna, nos enviaria o Consolador, que restabeleceria a verdade e nos ensinaria algumas coisas mais. Allan Kardec identifica o espiritismo como o Consolador. qual a tarefa de restabelecer que verdade, a verdade da origem e da simplicidade do cristianismo primitivo. O cristianismo ensinado por Jesus, a proposta que ele trouxe, que foi definida como cristianismo, desenvolvida e difundida por Paulo de Tarso, não tem nada a ver com aquelas outras doutrinas e religiões que se desenvolveram ao longo dos séculos, em cima do poderio econômico, político, social e distanciado daquela prática simples do respeitar o próximo como a si mesmo, ensinada por Jesus. Então, vem trazer à tona a essência do ensino e dos exemplos de Jesus, acrescentando a certeza da imortalidade da alma. E é assim, meus amigos, que nós, espíritas, podemos hoje compreender algumas frases, bem registradas lá. Vinde a mim todos vós que sofreis. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É difícil de entender isso, né? Numa visão imediatista, consumista e materialista que predomina hoje em nosso mundo. Mas, certa feita, numa das visitas rotineiras que a gente fazia, Chico Xavier, lá em Uberaba, lá no trabalho que ele chamava de peregrinação no bairro dos Pássaros Pretos, em Uberaba, foi exatamente esse versículo que foi aberto na leitura do Evangelho Segundo Espiritismo. E o Chico tinha, por hábito, depois da leitura da página, passar a palavra para alguns convidados, depois ele fazia um encerramento, uma síntese, né? E aí ele disse o seguinte, nos comentários finais dele. Lembrando que a palavra julgo não tem o significado de hoje, de subjugação, de controle. A palavra julgo, naquela época, naqueles idiomas pobres, né? Em relação ao português de nossos dias, significava uma forma de disciplinar, de certa forma de educar. Então, aí o Chico deu exemplos da natureza. Então, ele dizendo, por exemplo, uma represa, uma usina, está disciplinando, ordenando a água, para quê? Para produzir energia. O animal, o boi do passado, que usava aquela canga, para quê? Para ter força para carregar mercadorias, pessoas e mercadorias. E o Chico foi dando, assim, vários exemplos e mostrando, inclusive, da dinâmica de um motor, de um automóvel, né? Que tem toda uma engrenagem, gerando uma potência que dá base à movimentação do automóvel. Aí, diz o Chico, trazendo para a ideia espiritual. Assim, ao Espiritismo, ao analisar, aprofundar o pensamento de Jesus. E nós chegamos à conclusão, disse Chico, que com Jesus, o nosso jugo é mais suave. O que ele quis dizer que o jugo é mais suave como Jesus? significa que nós, Espíritas, aprendemos, está explicitado em vários capítulos do Evangelho com o Espiritismo, as causas das nossas aflições. Causas atuais, muitas vezes, resultantes de imprevistos e de imprevidências nossas, desatenções nossas, e as causas passadas de influências de vidas que nós já vivemos no passado. Nessas condições, nós passamos, então, a compreender que, frente às aflições do mundo, frente aos impasses, às dificuldades, como foi dito aqui, a mensagem, da incerteza, é a característica do mundo de provas e expiações que nós vivemos. onde aqui não tem nenhum Espírito perfeito. Segundo o livro dos Espíritos, o único Espírito puro e perfeito foi Jesus, na questão 625. Mas, nós passamos, então, a compreender que a dor é o agilhão que nos impede para frente na senda do progresso. Ou seja, nós precisamos, às vezes, ser provocados, testados, testados para demonstrar que nós estamos aprendendo a lição. Guardadas as devidas proporções, seriam os testes e as provas em que o escolar é submetido. E é nessas condições que nós passamos, então, com base na certeza da imortalidade da alma a entender que o bem e o mal têm consequências inevitáveis e que o ensino de Jesus é, na verdade, um preventivo para nós evitarmos problemas mais sérios do futuro, na base da aprendizagem que é difícil de respeitar ao próximo como assimilando como a lei áurea. Então, significa o seguinte, significa que quando nós estamos passando pelos testes da vida sem revolta, é sofrimento? é sofrimento. É difícil? É difícil. Mas não estamos nem praticando a blasfêmia, aquela reclamação interna, mas estamos buscando formas de suplantarmos e até com base na certeza da imortalidade da alma e do valor de cultivarmos a paciência, a benevolência, a indulgência e o perdão, nós estaremos nessas condições amenizando até o sofrimento que nós estamos passando. É aquilo que hoje tecnicamente se chama até de buscar uma melhoria da qualidade de vida, mesmo nas situações mais complexas, restritivas de vida que a gente possa ter. Mas isso contribui para o nosso equilíbrio espiritual e reflete positivamente no nosso organismo também. Então, a afirmação que o Chico trouxe de que com Jesus o julgo é mais suave é realmente a colocação em prática de todos os ensinos de Jesus e que emanam dos vários capítulos do Evangelho com o Espiritismo. As pessoas que buscam o centro espírita há exceções, mas a grande maioria não vem porque quer ter informação aqui de psicologia, de medicina, de vida em outro mundo e outras coisas mais. Quem sabe o porquê? Prevido pelas aflições, pelas dúvidas, pelas incertezas, pelas dificuldades, pelos contrastes a que nós estamos submetendo na característica do mundo em que nós estamos imersos. Então, a mensagem Bem-aventurados os aflitos, vinde a mim vós que sofreis, é realmente a tônica que deve predominar e ficar internalizado nos nossos espíritos para que a gente tenha forças de superação, tenha confiança, em nós e em Deus e na espiritualidade para iremos vencendo os embates na vida. E isso nós temos essas orientações todas em o Evangelho segundo Espiritismo. Daí a razão de que aos 160 anos da publicação dessa obra, sem dúvida nenhuma a gente pode afirmar são 160 anos de esclarecimento de consolação. Porque é através desse livro que nós encontramos respostas os porquês dos nossos limites, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades no dia a dia. É a obra que realmente deve merecer a nossa leitura, releitura, estudo e divulgação. e é interessante. Nós sabemos e que tivemos a oportunidade de conhecer o país afora que é a obra mais difundida, mais comercializada no meio espírita. Mas é pouco estudada. Muito pouco estudada. É chegado o instante de nós valorizarmos essa obra. E aí há coisas muito interessantes. Quando nós falamos obra mais comercializada, há 20 anos atrás, juntamente com o Nestor Mazotti, irmão do Neymer, que colaborou aqui nesse centro, na época ele era presidente da FED, e estava sendo programado um grande congresso mundial em Paris para comemorar o bicentenário de nascimento de Allan Kardec. E nós fomos à Embaixada da França em Brasília numa audiência como embaixador da França para conseguir apoios que eram necessários lá em Paris para a execução desse congresso. E o interessante, né, que o embaixador Grigny Astin foi extremamente cortês e simpático. E aí veio a justificativa. porque Allan Kardec é, na verdade, o autor francês mais difundido e mais comercializado no Brasil. Então, para o embaixador, a valorização de um cidadão nessas condições tem muito valor. Mas ele disse outra coisa extremamente interessante. Ele disse assim, na minha infância, eu me lembro muito bem que os avós liam obras de Allan Kardec. Então, vejam, a obra de Kardec, apesar das limitações que ocorreram em muitos locais do mundo, ela se espalhou e no Brasil de uma forma bastante intensa. Agora é chegado o instante de nós avalorizarmos. Nós lembramos que Francisco Canto do Xavier, por ocasião das comemorações dos centenários de lançamento das obras básicas de Kardec, pelo espírito humano, surgiram alguns livros, né, em que Chico se candidatou homenageando as obras básicas, a começar de religião dos espíritos, sobre o livro dos espíritos, Seara dos Médiuns, sobre o livro dos médiuns, livro da esperança, sobre o evangelho do segundo espírito. Exatamente há 60 anos atrás, em abril do ano de 1964, Emmanuel redige o prefácio desse livro que ele próprio era o autor. Publicado pela comunhão espírita de Uberaba, então surge esse livro notável, livro da esperança, e nós vamos ler aqui até alguns trechos dessas comentários de apresentação, de introdução de Emmanuel a essa obra. Escreveu ele, peregrinos da evolução, que todos ainda somos os que lutamos por regenerarmos, melhorarmos e aprimorarmos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados. Ouçamos, como a Bancadec, a explicação clara dos princípios evangélicos, que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum é órgão da consolação e de ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da boa nova, de espírito renovado e coração sincero. É por isso, leitor amigo, que em nos associando aos teus anseios de sublimação, que se nos irmão na mesma trilha de necessidade e confiança diante do primeiro centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, nós te rogamos permissão para nomear este livro despretencioso de servidor reconhecido como sendo o livro da esperança. Assinado em Mano o Uberaba 18 de abril de 1864. Então, há 60 anos atrás, ele manda homenageando o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais à frente, ele escreve, há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no sermão da montanha e deste nos Evangelhos segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo como outrora se convertesse em pão de alegria para os filhos da Terra e chamássemos a caridade e a fé para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento, mensagem de paz e renovação clareada no mundo. Demanda homenageando e se dirigindo a Jesus. E aí ele encerra com a seguinte frase. Ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abenegação tutelar e elevados ante o livro sublime que te revive a esperança entre nós, deixa que te possamos repetir humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Com isso, então, nós registramos aqui a nossa homenagem também aos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo tanto consolo e esclarecimento a nós. Obrigado. Mestre amado, aprendemos no teu Evangelho que através da prece podemos pedir, louvar ou agradecer. Mestre, Senhor, nós agradecemos a estes Espíritos que nos trouxeram estes ensinamentos tão nobres sobre nosso Mestre Jesus. Louvamos, Senhor, o sacrifício de uma vida tão difícil na época e que os ensinamentos vieram tão puros e simplificados para que chegassem às nossas mãos. E te rogamos, Senhor, te pedimos que nós que nos dizemos espíritas possamos honrar a codificação e possamos sentir a grandeza destes Espíritos que tanto fizeram e tanto trouxeram ao nosso século. Senhor, que possamos hoje e sempre honrar estes ensinamentos. Que assim seja. e que o o o o o o o o E aí